As vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, minha gente, chegamos a mais um momento de reflexão, mais uma palavra de Deus aos nossos corações. Eu trago para vocês hoje na nossa reflexão, na nossa ilustração, aquele momento de parábola de Deus para a sua vida. E na reflexão de hoje, eu trago um texto intitulado como Faça a União. Há um texto que diz, uma história contada, na verdade, que um cachorro e um galo eram ótimos amigos. De tão amigos que eles resolveram viajar junto em uma grande jornada. E saíram pela floresta e quando a noite chegou, eles estavam numa mata muito fechada e procuraram um local onde pudesse se abrigar. E logo de pronto, o galo voou para um galho no alto da árvore e o cachorro encontrou uma boa cama em uma abertura daquela própria árvore que o galo estava, que havia naquela árvore ali. Passaram a noite dormindo, tranquilo, sossegado. E quando o dia começou a clarear, o galo, obviamente, como é de costume, com muita ruidosamente, na verdade, com muito barulho, começou a cantar alegremente por mais um dia, por mais um bom período de vida. E quando o galo cantava, passando ali por perto, tinha uma raposa que passou e ouviu o cantar do galo e logo pensou com seus parafusos. Galo cantando café da manhã. Então ela se aproximou e logo colocou seu plano em ação. Ficou embaixo do galho, onde estava o galo, olhou para ele, que estava lá em cima, e disse Nossa, seu galo. A dona raposa dizendo, Nossa, seu galo, como estou encantada com a sua magnífica voz. Olha, quando você começou a cantar, de longe ouviu o suar da sua voz. Olha, é diferenciado de todos os galos que eu conheço, seu galo. A sua voz é diferente. Parece o som. Olha, eu não sei explicar, seu galo, isso a raposa falando. Eu não sei explicar como é o som, mas é a melhor voz que eu já ouvi pela manhã. Olha, eu estou tão encantada, tão magnificada com a sua voz, que seria para mim uma grande honra poder aproximar-me de você, para conhecer melhor, para cumprimentar você. Mas o galo, desconfiado, com a cortesia da raposa, olhou para ela e disse, Olha, dona raposa. Sim, será uma honra, só que se a senhora puder, gostaria que a senhora fizesse um favor, que rodeasse a árvore que eu estou aqui, e tem uma entrada aí. Vá até a entrada, que o porteiro vai abrir a porta para você subir aqui em cima. A raposa olhou e falou, Tudo bem. E quando ela foi se aproximando da árvore, na entrada da árvore, quando ela bateu na porta do buraco, o cachorro que estava lá, dormindo, saiu e deu aquele salto voador sobre a raposa, e sem palavras, começou a destroçar a raposa em pedaços. Porque aquele cachorro sabia a maldade que estava no coração daquela raposa. E graças à união daquele galo com aquele cachorro, mais uma vez em sua vida, aquele galo teve o livramento. A palavra de Deus diz para a gente, no salmo de número 133, versículo 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa agora bem legal. Eu quero colocar essa reflexão, essa parábola, em dois níveis para a gente. O primeiro nível é o nível da amizade. Para você entender o que eu quero falar, é que quando você tem amigo, eu tinha um amigo que ele dizia essa palavra, essa frase, quem tem amigo faz história. O quão é importante a gente ter pessoas do nosso lado, o quão importante ser amigo de pessoas e fazer amigo e ter amigos. O que você nunca sabe um dia de amanhã e um dia que você pode precisar de um bom amigo para situações difíceis, como a do galo. Então, eu só abro essa reflexão dizendo isso para você. E a segunda coisa é, Jesus, Jesus é o melhor amigo que você pode ter. Mas o que mais me chama atenção nessa reflexão para a gente meditar hoje é o seguinte, o que me chama atenção são as ciladas que o inimigo espalha para as nossas vidas. Você viu uma raposa maliciosa tentando tragar a vida de um animal. E qual foi a estratégia? Qual foi a forma que a raposa usou para tragar a vida desse galo? A forma do lisonjeio, a forma dos elogios, a forma de massagear o ego, de agradar a pessoa. E essa tem sido uma forma pelo qual o inimigo tem trabalhado na vida de muitas pessoas durante muitos anos e muitos séculos, desde o Éden. Quando o diabo entra no Éden para seduzir Eva, ele seduz ela no ego dela e diz, não, você depois que comecei a conhecer dessa fruta aí, comecei a fruta aí, minha filha, você vai ser como a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. O diabo sempre na sua astúcia, na sua astúcia, sempre tentando ser como a Deus e convencer as pessoas a ser como Deus. Ele queria ser como Deus. Quando ele era um querubim ungido, quando ele era Lúcifer, quando ele era um anjo de luz, ele tentou ser como a Deus e convenceu uma terça parte dos anjos a trair a Deus. E se você me perguntar, pastor, como é que o diabo convenceu uma terça parte de anjos com lisonjeios, com palavras agradabilíssimas, com palavras que faziam eles se sentir melhor, tão bom, a ponto de trair Deus, a ponto de perder o lugar de honra da presença de Deus. E nos dias de hoje não é difícil de entender isso não, meu irmão. Ele tentou com Eva, ele tentou com muitos homens da Bíblia e tem tentado com muitos homens de Deus e mulheres de Deus nos dias de hoje. E por isso eu quero dizer para você hoje, cuidado. Cuidado com as pessoas maliciosas. Cuidado com os lisonjeios vãos. Cuidado, meu irmão, com elogios exagerados. Você sabia que elogio mata mais profeta do que palavra dura? Cuidado, você que é vaso, você que é profeta. Você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus. Cuidado com tantos elogios. Pastor, mas o senhor não recebe elogio? Demais. Demais. Pensa num cara que recebe elogio pelo meu trabalho, sou eu. Ainda mais quando chega esse momento aqui de reflexão, o que mais as pessoas dizem, pastor, eu amo o momento de reflexão, eu amo como Deus te usa. Sabe o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é a seguinte, toda a glória e toda a honra desse momento de reflexão que você tem gostado, que vocês gostam, eu dou a Deus. Não é meu. Porque eu não deixo essa coisa de, puxa, que quadro forte, eu sou muito bom nisso. Eu sei fazer isso, eu sei abençoar pessoas com essas palavras. Não, eu não sei a nada. Se Deus não for comigo, eu não sou nada. Então tudo que tenho, tudo que sai, tudo que vem é de Deus. Então quando vem o elogio, a glória é de Deus. Eu não pego essa glória para mim. Eu não deixo com que os elogios me iludam. cuidado com os convites. A raposa dizendo, eu queria tanto te conhecer, queria tanto ser seu amigo, cuidado com essas pessoas. Quantas pessoas, ah, pastor, ele é gente boa demais, pastor, a gente só quer ser amigo, pastor. E vai no laço, no laço do passarinheiro, cuidado você, minha jovem, com aquele gatinho. Meu pastor dizia, gato arranha, você tem que se envolver com ovelha. Cuidado com aquele cara que parece crente, o colírio dos olhos para a sua vida, que nem diria a irmã Benedita. Você lembra da música da Andréa Fonte, que dizia da Benedita e o colírio? Que a Benedita chegou na igreja e falou, ah, pastor, meu colírio, o colírio dos meus olhos. E o pastor Benedita, vigia Benedita, vigia Benedita, Benedita, ele não é crente não, Benedita, não, pastor, vou trazer para a igreja. E o colírio veio para a igreja, tomou ceia, batizou, tomou ceia, casou, e depois que casou, o colírio mostrou a eficácia, arrebentou a Benedita que ela chegou na igreja com os olhos roxos. E o pastor perguntou, o que foi Benedita? Ela diz, o meu colírio, estava me deixando com o olho roxo. Cuidado, cuidado, minha irmã. Mamãe dizia uma coisa, quando as molas demais, a pessoa desconfia. Cuidado com aqueles amigos que oferecem prazeres, que oferecem coisas boas, que oferecem situações legais, que oferecem oportunidades. Cuidado! cuidado com aqueles que diz que você é melhor, que você não precisa de ajuda de ninguém, que você não precisa mais ajuda dos seus pais, que você não precisa ouvir o seu pastor, que você não precisa ouvir o conselho da sua esposa. Ah, cara, que você é, você é um cara inteligentíssimo, você não precisa ouvir sua esposa. Você não precisa ouvir seu esposo. Para! abrir um parente aqui. Eu sou um tipo do cara que eu não tomo decisão sem antes consultar minha esposa. Ah, porque você é capacho dela? Não. Porque nós somos um. Porque a bênção que vier vem pra mim e pra ela. A maldição que vier vem pra mim e pra ela. Então, qualquer erro que eu fizer, se for erro, eu vou pagar o preço e ela também. Então, se eu for abençoado, ela vai. Se eu pagar o preço, ela vai. Então, ela tem direito de dar opinião nas minhas decisões. porque ela é minha companheira, minha amiga, minha esposa. Eu gosto de ouvir ela. E o homem que gosta de ouvir não é fracote, não é... Não, o homem que gosta de ouvir é inteligente. Porque a Bíblia diz que a mulher sabe ela dificular. E a mulher inteligente é isso. Então, hoje eu trago pra você essa palavra. Pra dizer pra você vigiar. Talvez você tenha caído no laço do passar dinheiro, sabe, com as ofertas, com os elogios, com as pessoas dizendo que você é isso, você é aquilo e você tem caído no laço do passar dinheiro. Você tem caído nas propostas de Satanás. Você tem caído nas lábias do maligno. E hoje eu venho como boca de Deus pra sua vida dizer pra você uma coisa. Hoje eu venho como boca de Deus dizer pra você uma coisa. O Senhor é contigo. O Senhor é a tua força. o que você precisa é ser amigo de Deus. Porque quando você for amigo de Deus, as propostas que o diabo tentar te fazer não vão te seduzir porque de Deus é sempre a melhor. As propostas que o diabo tentar te fazer não serão agradabilíssimas. Mas quando a gente olha pra essa história a gente vê o galo amigo do cachorro. Ele não precisava de outro amigo. Ele não precisava de outra amizade. Ele não precisava de uma amizade falsa. Ele precisava de uma amizade verdadeira. E todos nós precisamos ser amigo de Cristo ligado a Cristo vivermos em união com Cristo. Porque quando o inimigo tentar atacar é o próprio Cristo que vai nos proteger é o próprio Cristo que não vai nos guardar. Então hoje eu trago uma palavra pra você deixa Cristo ser teu amigo deixa Cristo te elogiar quando a recompensa vier deixa que a recompensa venha da parte de Deus venha a recompensa da parte do Senhor porque elogia do Senhor a benção do Senhor a honra do Senhor ela é a melhor honra que tem. Quando você quiser ser honrado não receba a honra humana deixa a honra de Deus vir sobre você. Pastor e como é a honra de Deus? A honra de Deus a gente não pede ela só vem a honra de Deus ela traz alegria não me destrói a honra de Deus ela é a perfeita. Tem gente procurando honra humana tem gente procurando aplausos tem gente procurando holofote tem gente procurando púlpito palco mas você precisa procurar a honra de Deus ser amigo de Deus e fugir do laço da raposa do laço do inimigo das propostas que te tiram de Deus das propostas que te afastam do caminho do Senhor você está me ouvindo e você não gosta de ouvir essa palavra você que tem aliança com pessoas que fazem coisas erradas você também vai ser tragada por ela não faça escute eu estou te dando uma dica eu estou te dando uma direção eu estou te dando não tenha aliança com pessoas que fazem coisas erradas porque minha mãe dizia filho quem anda com porco come farelo de porco quem faz aliança com pessoas erradas também está errado é conivente no crime é conivente minha mãe dizia para mim assim aquele rapaz aquele outro aquele outro está lá na coisa errada eu falava mamãe mas é meus amiguinhos mamãe dizia tudo bem esses amiguinhos mas esses rapazinhos estão tudo para morrer tem gente que quer matar eles eu falava mas vou matar eles não vou matar eu não a mamãe dizia assim quando o Serol lá no Rio chamava de Serol lá em São Gonçalo quando os assassinos vinham chamava de Serol a mamãe falava assim quando o Serol passar quando o Serol pegar eles vai pegar você também porque o Serol não vai chegar e dizer ah você não é não você é só amiguinho deles não o Serol não quer saber tá junto perde junto eu não sei porque Deus está dando essa palavra mas Deus está querendo falar com alguém aqui hoje cuidado com quem você anda cuidado com quem você anda se misturando cuidado com quem você anda se envolvendo cuidado com as alianças que você faz cuidado com os elogios que você recebe cuidado com as propostas que você abraça nem tudo que brilha é ouro nem tudo que parece ser bom é de Deus nem tudo que parece ser bênção vem do alto cuidado 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 olha a palavra que Deus está dizendo para a igreja hoje olha a palavra que Deus está dizendo para você você é a igreja você está me ouvindo você é a igreja cuidado 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 porque o que Deus tem para você é o melhor o que Deus tem para você é coisas grandes o que Deus tem para você é o melhor e você talvez está se perdendo você talvez está se embaraçando com as coisas desse mundo com as coisas desse século com as coisas desse tempo cuidado cuidado com aquilo que te tira do altar cuidado com aquilo que te tira da igreja cuidado com aqueles amigos que na hora de culto Ligam na hora da sua cela Ligam para você ir para outro lugar Cuidado Cuidado com esse namorado Que pode ser o gatinho, minha filha Mas só quer você Para ter você, para ter o seu corpo Eu vou falar a verdade Não vou pregar mentirinha aqui não, meu filho Ele está de olho em você, minha filha É pela sua carne Ele não quer saber da tua alma, não Então abre os teus olhos Esse namorico, esse sassarico Que te tira da presença de Deus Que te faz viver no pecado Que te faz viver em pecado Isso não provém de Deus, não, minha filha Não provém de Deus, não É pecado em cima de pecado A sua bênção está travada A sua bênção está atrasada Porque você Está sendo seduzida Pelo canto do sereio E você também, varão Pelo canto da sereia, varão Essa namorada Eu vou falar mesmo, não quero nem saber Se não quiser me ouvir Nessa hora a mulher cada Não gosta de me ouvir não A juventude não gosta de me ouvir Nessa hora não, filho Porque eles querem mais Sassaricales Querem mais É fogo no capiroto, né Mas eu vou pregar Porque Deus me deu essa palavra Quem tem comunhão com Cristo Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta, escuta Escuta Quem tem comunhão com Cristo Não cai na lábia da raposa Essa é a palavra de hoje Quem tem comunhão com Cristo Cristo é aquele segurança Aquele cachorro Era o segurança do galo O galo é inteligente O galo falou Vou fazer aliança Qualquer um não, rapaz Eu vou fazer aliança Com o cachorro Vou fazer aliança Com o quê? Com quem me protege Você tem que ter aliança Com Cristo, querido Agora você está fazendo aliança Com quem te traga Com quem te devora Com quem te destrói Com quem te põe pra baixo Com quem te tira de Deus Com quem te tira da igreja Vai só dar É ladeira abaixo, filho É só ladeira abaixo Então hoje, no nome de Jesus Pega essa palavra pra você Hoje Desperta, abre tua mente E entenda que muitas coisas Suas estão travadas Por causa do pecado Que você está vivendo Por causa das lábias Que você está vivendo Por causa das alianças Você está com aliança Com pessoa errada Você tem sociedade Com quem rouba Você tem sociedade Com quem faz falcatrua Você tem sociedade Com quem está errado Você vai ter errado Você tem sociedade Com quem Meu Deus do céu Eu vou falar tudo aqui agora Eu vou entregar tudo aqui agora Nunca vi Cristão ter sociedade Com cliente Com macumbeiro Ah, pastor Mas é só sociedade Minha filha Ele adora o Deus dele Você adora o seu Deus Não bate Não bate Não bate A conta não dá igual A conta não bate Se é cristão Está tendo sociedade Com quem É Você sabe Eu não vou ficar falando aqui Porque pode dar processo pra mim Porque eu estou no ar ao vivo No público da minha igreja eu posso falar Em outro lugar eu posso falar Mas você tem sociedade com o negro de Ocultismo Sabe Que bate a tabaca lá Que chama os capeta Pra manifestar Tem sociedade com o negro Que acende vela Pros negócios lá Aí depois fala Por que minha vida não vai pra frente Papai Eu sou crente Eu sou da igreja Porque você não tem sociedade com Cristo Você não tem aliança com Cristo Você pode até dizer que é de Cristo Mas a sua aliança É com quem está errado E quando você tem aliança com quem está errado Você também perece Como a palavra de Deus diz lá Quando o Jonas estava no barco Quando Deus mandou ele pra Nínive Ele fugiu pra Tássia Entrou no barco do capitão lá Meu filho O capitão não tinha nem culpa de nada Mas o barco do capitão Estava afundando por causa de Jonas Porque Jonas estava em rebeldia Jonas estava errado E quando tem rebelde no seu barco Quando tem rebelde na sua aliança Se não tem rebelde na sua amizade Você vai pagar preço Se você tem aliança com rebelde Se tem rebelde no teu barco Pastor, eu estou falando pra você Pastor Se tem rebelde tocando no teu ministério De louvor, pastor Se tem rebelde em cima do teu altar, pastor Tem gente que não tem aliança Com a sua igreja, pastor Tem gente que não honra teu ministério, pastor Tem gente que não honra tua igreja, pastor Isso aí vai trazer desgraça pra você Limpa teu altar, pastor Talvez você está aí, pastor Pagando preço, orando, chorando Eu vou falar pros pastores Que me ouvem aqui também Talvez você está chorando Orando, buscando a Deus, pastor Você é pastor? Tem pastor me ouvindo aqui Sim, tem líder me ouvindo aqui E tem líder que chora Busca a Deus Pastor, meu Deus Meu Deus, onde está o problema? Talvez o problema está em cima do teu altar Cantando em pecado Pregando em pecado Não obedece o Senhor Não obedece a sua voz Não obedece Meu irmão, o cara espanca a mulher em casa O cara não honra na igreja Meu irmão, é vergonha pra igreja Não dizima na igreja Não é fiel na obra de Deus Não é referência Não é modelo Vai ter peso, pastor Eu te digo por experiência própria, pastor Vai ter preço Vai ter preço Você pode santificar o quanto quiser Você pode orar o quanto quiser Deus vai ter misericórdia Mas a benção A prosperidade A bonança não virá Enquanto não for limpo o altar, pastor Meu Deus Você coloca qualquer um na sua embarcação, pastor O cara chegou a cantar bem, pastor Só porque ele canta Bonitinho, pastor Você diz Esse aí é do louvor Vai pro louvor Mas tá pegando a menininha Ah, Deus perdoa Tá pegando o menininho Deus perdoa Deus perdoa Deixa ele cantar Eu preciso de alguém que canta bem Você não precisa de alguém que canta bem, pastor Você precisa de alguém que adore o Senhor Você não precisa de alguém que pregue bem, pastor Você precisa de alguém que adore o Senhor Que honra o Senhor, pastor É o Deus do céu Deus tá falando com a liderança aqui hoje também Meu Deus do céu Para de colocar qualquer Jonas no seu barco, pastor Quanto custa o preço do seu ministério, pastor É só chegar com uma vozinha bonitinha, pastor É só chegar com uma ofertinha alta Com um dízimo alto, pastor Que ele já faz parte do ministério de louvor Já faz parte da obreirada Já faz parte da sua equipe, pastor Deixa esse povo pagar preço, pastor Limpe esse povo, pastor Meu Deus Deus tá falando aqui Deus tá falando aqui Deus tá falando aqui Deus tá falando aqui Cuidados as alianças, gente Cuidado com as alianças Tem aliança com Cristo Tem aliança com Cristo, gente Aliança com Cristo é proteção Aliança com Cristo quando a raposa vem, meu filho Cristo já traga Acabou Você vai cantar bonito E Cristo vai ser sua proteção O galo vai cantar Não sei cantar galo Vou imitar a galo aqui Você vai ser o galo de Jeová Vai cantar bonito Vai cantar bonito, minha irmã Mas só que tem tanta irmã Tanto irmão que canta bonito Mas a raposa tá só Te devorando Te devorando É, meu irmão Aquela raposinha lá, hein, Vaso Hein, Vaso Ei, Vaso Você sabe que Deus tá falando com você aqui hoje, Vaso Aquela raposinha que fica te devorando lá Ô, Vaso Você pode morrer, Vaso E depois não bota a culpa em Cristo Bota a culpa em pastor, não, Vaso Vaso Deus tá falando com você hoje Deus tá te dando um alerta, Vaso Conserta-te Põe a vida no altar, Vaso Faz aliança com Cristo, Vaso Que Cristo vai te proteger dessa raposa Ah, mas eu não consigo viver sem ela, meu pastor É Então viva com ela essa vida Porque a eternidade você não vai viver com Cristo desse jeito Então vigie Vigie Eu tô pregando a verdade aqui hoje Eu sempre pregarei a verdade pra vocês, meus amados Eu sempre pregarei a verdade pra você E eu termino dizendo pra você Cuidado Com as propostas Que parecem ser de Deus Eu vou sempre dizer isso pra você Vou repetir em todas as minhas reflexões possíveis pra vocês Existem frases da minha vida, da minha história, do meu ministério Que eu nunca vou deixar de falar Porque sempre será nova pra alguém E repetidas vezes pra muita gente Mas é verdade Pastor Me conclua Como eu sou saber se ele é de Deus ou não é? Se ele te leva pro altar Se ela te leva pro altar Se essa proposta te coloca no altar Consegue É de Deus Mas o dia que essa proposta O dia que ele, o dia que ela te tirar do altar Quer dizer que Deus não está nesse negócio Porque tudo aquilo que te tira do altar Tudo aquilo que te tira da presença Tudo aquilo que te tira de Deus Nunca foi de Deus O dia que o seu emprego O dia que o seu trabalho O dia que a sua empresa O dia que o seu marido O dia que a sua esposa Te tirar do altar Quer dizer que Deus já saiu O dia que o seu namoro Te tira da santidade Te tira do altar Esse namoro não é de Deus Esse varão vai te dar trabalho amanhã Não, mas depois que a gente casar Passa Passa não Começou errado Vai terminar errado Vai ter sofrimento Vai ter dor Vai ter angústia Vai chorar muito, minha filha Vou te dando um conselho Pega essa palavra Se você quer chorar Mete a cara e vai embora Continua nesse negócio errado Mas se você quer viver feliz Abandona o pecado agora Abandona esse negócio Esse laço agora Abandona essa aliança agora Abandona essa aliança Com esse Ah, Jesus Jesus Acabou meu tempo Espero que Deus esteja falando Com você hoje Faça aliança Com o teu segurança O guarda de Israel Jesus Cristo É o teu segurança Seja amigo dele E não faça amizade Com as raposas Que Deus abençoe a sua vida E seu momento de reflexão Eu sou o pastor Giovanni Nunes Se você quer receber ministrações Poderosas como essa Se você quer receber palavras Que não tem mentirinha Mas palavras verdadeiras De libertação De cura De milagre De bênção Você pode receber Todo dia gratuitamente Através do nosso grupo Nós temos um grupo Do WhatsApp Não é um grupo de bate-papo Mas apenas um grupo De seguidos E de seguidores Na verdade Um grupo de Onde a gente envia Os nossos conteúdos Nossas listas Nossas Link Das nossas lives De programa De culto E todo esse conteúdo Exclusivo e gratuito Para você Que é o nosso momento De reflexão E gotas da palavra de Deus Para você fazer parte É só você baixar O aplicativo Da Rádio Pleno Louvor Na Play Store Vai lá na Play Store Agora E baixa Rádio Pleno Louvor Na Play Store Quando você baixar O aplicativo Vai no menu Do aplicativo Tem grupo de ministrações Entra lá No grupo E fica lá Porque diariamente Após o termo De cada programa Eu posto para você Exclusividade Ministrações como essas Que Deus abençoe a sua vida Até uma próxima oportunidade Fica ligado Abre teus olhos Senão A raposa vai te tragar Que Deus te abençoe Até a próxima Graça e paz Shalom Tchau